Café com a Presidenta Esse é um dos programas mais importantes do meu governo O Brasil com Ciências Sem Fronteiras vai levar os melhores estudantes para estudar nas melhores universidades do mundo Eles, Luciano, vão ter contato com o que há de mais avançado em ciência e tecnologia Os cursos que escolhemos são nas áreas de ciências exatas Física, Química, Matemática, Biologia Nas áreas de ciências médicas, nas da ciência da computação e em todas as áreas de engenharia Quando esses estudantes voltarem, Luciano, eles vão trazer conhecimento para aplicar aqui no Brasil E vão ajudar a nossa indústria, o governo, a fazer tecnologias novas e a provocar processos de inovação dentro das empresas Nós temos já quase 3.700 estudantes já no exterior iniciando seus cursos No final de abril, vamos selecionar 10.300 bolsistas e em junho mais 6.000 bolsistas Assim, Luciano, nesse ano, o total de bolsistas selecionados chegará a 20.000 Quem está sonhando em estudar fora do Brasil ainda pode se inscrever no Ciências Sem Fronteiras? Pode sim, Luciano O programa está hoje com inscrições abertas até a próxima segunda-feira, dia 30 de abril Neste edital, os estudantes poderão se inscrever para cursos no Canadá, na Bélgica, na Holanda, em Portugal e na Espanha Entre outros países Faremos também uma nova chamada em junho e outras em 2013 e 2014 Nossa meta, Luciano, é levar 101 mil estudantes para o exterior A Universidade de Harvard e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, que a senhora visitou nos Estados Unidos Eles também vão abrir vagas para o Ciências Sem Fronteiras? Ah, vão sim, Luciano Quando me encontrei com a reitora de Harvard, ela elogiou a oportunidade que o Brasil está dando aos seus estudantes Harvard, Luciano, é uma das melhores universidades do mundo Onde estudaram dezenas de pesquisadores que ganharam prêmios Nobel em diversas áreas do conhecimento Harvard vai abrir vagas para bolsistas do Ciências Sem Fronteiras Nas áreas de engenharia, medicina, saúde pública e ciências aplicadas O MIT está participando também de um amplo intercâmbio com o ITA, o nosso Instituto Tecnológico da Aeronáutica E vai receber também nossos estudantes de pós-graduação Para chegar a essas universidades no exterior é preciso estudar muito, não é, Presidenta? É preciso muito estudo, muita dedicação Tem que estudar todos os dias e tem que estudar muitas horas Primeiro, os estudantes passam pela seleção que fazemos aqui no Brasil Para isso, é preciso ter feito mais de 600 pontos no Enem A premiação em Olimpíadas do Conhecimento também conta Além disso, precisam ter notas muito boas para serem aceitos nessas universidades Que fazem outro rigoroso processo de seleção É muito importante lembrar, Luciano, que o critério de escolha do Ciências Sem Fronteiras É o do mérito que eleva em conta o desempenho e o esforço do estudante Com isso, estamos abrindo oportunidade a todos Inclusive para aqueles alunos de famílias pobres Que jamais conseguiriam pagar os custos de estudar no exterior Também é preciso saber falar inglês ou a língua do país onde o aluno está indo estudar, Presidenta? Precisa sim Por isso, nossas universidades vão oferecer cursos intensivos de línguas durante as férias Mas o que é muito importante, Luciano, é que quem for selecionado para o Ciências Sem Fronteiras Terá ainda a chance de aperfeiçoar o idioma em cursos no país onde será bolsista Todo mundo sabe, Luciano, que cursos de imersão no país estrangeiro É a forma mais eficiente de aprendizado da língua O governo pagará seis meses de curso, no mínimo, para todos os estudantes que passarem no Ciências Sem Fronteiras Presidenta, as empresas também estão investindo no Ciências Sem Fronteiras? Estão sim, Luciano Os empresários estão percebendo a importância do Ciências Sem Fronteiras E se transformaram em grandes parceiros do governo neste programa Das 101 mil bolsas para os jovens estudarem no exterior até 2014 26 mil serão oferecidas pelas empresas brasileiras Isso porque elas sabem como uma experiência internacional, como um curso no exterior Pode ser importante para os seus futuros profissionais e para o futuro do Brasil Essa parceria do governo com as empresas e as universidades vai ajudar o país a dar um salto No rumo de maior produtividade, maior modernização e, portanto, Luciano, aplicando conhecimento A nossa atividade industrial, a nossa prestação de serviço, a nossa agricultura Presidenta, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim Obrigado por mais esse café Obrigada pela companhia, Luciano E uma boa semana aos nossos ouvintes Café com a Presidenta